Para quem não sabe, o BBB 24 vai ser estreado agora, dia 8 de janeiro, pois é gente, muita gente quer saber quem vai ser os famosos que irão participar dessa 24ª edição. O primeiro nome especulado é do jornalista Evaristo Costa, o segundo é Chico Moedas, ex de Luísa Sunza, o terceiro Camila Loures, youtuber, depois a cantora Lawana Prado, em seguida temos a Flora Matos, depois a irmã de Simone, a Simária Mendes. Logo depois, aparece na lista Urias, drag queen, e também a ex-bailarina Carol Nakamura, e por fim, Daiane dos Santos, uma atleta maravilhosa. O que muita gente ainda não sabe, que nessa edição não vai ser só famosos, vai ter os anônimos normalmente, em seguida os famosos, e a novidade é o puxadinho. O puxadinho são ex-participantes que já passaram pela casa mais famosa do Brasil. E está cotado algumas pessoas para participar novamente, que é o Adeildo B, o Nathan Diniz, o Eric Bryan, Matheus Batista e Luana Carolina. Pois é, gente, esses aí são ex-participantes do Big Brother, e vamos ver se essa lista vai ser oficial, ou se vai ter alguma pessoa de fora. Deixe no comentário a sua opinião, deixa o like, se inscreve no canal, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.